Oi turminha, tudo bem com vocês? Hoje a tia Jessy trouxe a nossa caixa musical Vamos ver se com as figuras que são aqui vocês adivinham que música a tia Jessy vai cantar Vem com a tia Hummm Uma minhoca Vamos ver E a outra figura é O minhoco? Que música é essa? Vocês sabem Canta com a tia Minhoca, minhoca Me dá uma beijoca Não dou Não dou Então eu vou bobar Minhoco, minhoco Você está ficando louco Beijou o lado errado A boca é do outro lado Adivinharam? Cantou da tia? Mais uma, hein? Vamos ver se vocês adivinham Hummm Chocolate Que música será que tem chocolate? Hummm Acho que agora vai ficar fácil, hein? Uma borboleta Canta Canta a tia A música da borboletinha Borboletinha Está na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Oti, oti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pigapau Pau, pau Legal, legal, né? Gostaram da nossa caixa musical? Hummm Na outra aulinha Ela vai trazer outras imagens legais Para vocês adivinharem Combinadinho? Beijo Tchau Tchau